Eu sou natural de mamas Eu sou natural de Pegas, foi em Pegas que eu nasci É tão longe daqui a Pegas, como o de Pegas aqui É tão longe daqui a Pegas, como o de Pegas aqui Eu meto três vezes nesse cu, isto é um fudor, não é do cu, não é do cu, é daquilo Aquilo deve estar podre, se ainda não caiu deve estar preso com um pintelho Eu quero olhar-se O quê? As pessoas não hão os pintelhos Estou a olhar para onde? Eu sou bem Se és badalhoco Bem, calma, é Meus amigos, cala, tira-me a mão Já há aqui alguém que gosta e que mora na madeira Tanta gente mora numa serração, não é? Ora, se eu morasse na madeira, apresentar-me-ia a Madeiroso Seria mais ou menos o sol Eu sou de Chupas, foi em Chupas, que eu nasci É tão longe daqui a Chupas, como o de Chupas aqui Eu sou de Chupas, foi em Chupas, que eu nasci É tão longe daqui a Chupas, como o de Chupas aqui Eu sou de Chupas, foi em Chupas, que eu nasci É tão longe daqui a Chupas, como o de Chupas aqui É tão longe daqui a Chupas, como o de Chupas aqui Parou tudo Parou, parou Parou O meu cinto ainda tem preguinhas Não Baby Abra a boca Ui, eu consigo ver o farol daqui, caralho Ah é? Estou bem de saúde Quer dizer que não tenho o nome a tripa Oh meus amigos, está aqui alguém que gosta de subir a domínio? Está aqui alguém que gosta de subir a domínio? Ah caralho Estava a ver que vocês não iam fazer brulho É que se não fizeres, eu cantava da mesma Eu sou natural de galhas Foi em galhas que eu nasci E é tão longe aqui E é tão longe, é que se não fizeres, eu não sei Como o de Chupas aqui Como o de Chupas aqui E é tão longe, é que se não fizeres, eu não sei É tão longe daqui a engole-se, como o engole-se daqui Ai, é tão longe daqui a engole-se, como o engole-se daqui Caraca Ah, que coisa Que coisa Como o delho aqui engole Oh, 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 por amor de Deus Vamos lá Tudo bem que não pode ser assim, chegar na vida de uma pessoa e pô-la logo a engolir Não pode, é fazer o que tu fizeste daquela senhora Desculpe Vai chegar a casa molhada que é que o marido vai dizer Mijei-me todo Vamos lá Tu antes de lamber Antes de engolir Enganei-me, tens é que lamber E tem que ser assim, a malda do Alenteja Toral de Lambs Foi em Lambs que eu nasci É tão longe daqui a Lambs Com o mundo de Lambs aqui Com o mundo de Lambs aqui Aqui em qualquer lugar Eu paro de tudo Que eu se pudesse Largai-me Oh, senhora, está-se a rir? Está-se a rir de quê? A do seu marido é mais pequena e você não se rir, caraças Fecha a boca a lambo na bocaraças Nem com a idade Isto nem com a idade Elas pula Mais pequena Mais pequena que a dele Tu és Além do burro Mas cego Tu sabes como é que chama A tua É princesa É, é É o Manu Cotinhas Agarrai-me Anda, se tivesse coragem Olha, e veio mesmo É bem mandado Por isso é que a tua esposa gosta de ti Vamos lá, eu se conheço Adiós, adiós Vão as vidas Indubar Adiós Vamos lá Vou te chamar uma coisa Largai-me agora Largai-me Largai-me que eu estou calmo Eu não gosto de me aproveitar Do que a medalha que tenho para alejar ninguém Quereis ver? Eu tiro já a camisa Não tiro Porque eu gosto de estar por venido Chega-te Eu estava a falar para ele agora Também gosto Não tenho dinheiro para eles Mas gosto É um Olex Não se aponta que é feio Esse dedo para ti só serve para tirar ranhetas Olá Peixoto Posso te dar um aperto de mão? Eu gosto de ti Gosto de ti pôr-te a casa comigo Merda Cala-se, caraças Eu só queria dizer uma coisa É uma honra para mim Cala-se Se torna-se a ser uma vacurada Levas no focinho Não, não Agora vou falar sério Aqui há seguranças Eu não estou só ouvindo E é uma honra para mim É uma honra para mim Mas mesmo muito grande Estar aqui no Casino da Pauva A fazer pouco dele E isto ainda só vai a meio Peixoto, olha Eu tenho que ir Faz um favor Sim, bom Antes de respeitar as pessoas Respeita-me Sempre Dá-me um cumprimento Dou, sim senhor Porque eu gosto de ti Tu és um bom Muito do caraças, pá Vamos lá Tu não tive uns cascos novos E tu estás-me aqui Vamos lá Ó Peixoto Peixoto O que é que és ó Peixoto? Podes-me lá Vem uma mácara Onde é que tu estás, caraças? Onde é que tu estás, pá? É no fim de ti, pá Toda a gente Onde é que ele está? Tenho-te-me a apanhar Toda a gente É hoje que ele mama, caraças É hoje que ele mama Ele vem atrás de mim, jovem Onde é que ele foi? Abra aquela porta Abra a porta, caraças Abra a porta, Tony Oh Tony, abre a porta, caraças Oh, por amor de Deus Oh, opa, opa Deus me limpa Eu venho aqui, eu venho aqui Eu venho aqui Onde é que ele está? 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 Olha essas palminhas Onde é que ele está? Onde é que ele está? O que é, já acabou a música? Quando acaba a música normalmente eu tenho que fazer uma pega, não é? Ou já viste as liras daquilo? Estás preparado? Eu conto convosco que o Dias era ter um bocado mais físico. Ainda por cima é o segundo gajo, tenho que me agarrar. Quando não tenhas físico é para baixo. Vós rir, vocês umas enviosas. Ele é pequenino, ele não é pequeno. Ele é compacto. E o nome dele é Compala. Vamos lá então à pega. Oh pequeno, pode ver um buraco? Uh, 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 porque o cucu não é vosso. Estou seguro? Vamos lá, pega. Se eu morrer, meus senhores, podeis-me enterrar onde quiseres. Ele dá-se para o touro, não é? Mas a Vias tem umas orelhas grandes também que és meio burro. Vira para as tábuas. Eu vou-te ensinar como se estivesses ali na área. Isso, vai. Isto. Oh, belá. Tu estás virado para as tábuas. Não, não. Tu estás virado para as tábuas. Isto não dá jeito. Estás virado para as tábuas. Estás virado para as tábuas. Estás virado para as tábuas. E eu estou-te ali a chamar. É, estou lindo. E tu apontas para ali, mas apontas. O que é que foi? Uma pessoa de vez em quando. Não, é igual. Somos todos iguais. Não? Vós também sois bonitos. Vamos dizer isso. Captor. 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 Foi sem querer. Eu estava a fugir dele. Que bonito. Ainda não morrestes hoje. Mas vai morrer. Vinde. Chegai-vos a mim, meus filhos. Mas estáis todos cagados de medo, caraca. Tartarão. Aqueles cornos favorecem-me tanto. Vem cá em cima, o petit. Touro. Meu Deus. I love you. Je tem boco. Este libidícil. Isto é algo rádio? Que rico touro. É só dureza. É dureza nos cornos. É dureza nos peitos. Parece pedra. É um autêntico deus grego. Um deus. É um deus. Parece uma lesbia. Está assim. Não se preocupem, meus amigos. Porque além dos cornos, ele é touro manso. Estou adiante. Vem cá em cima, o cozudo. Mas lá vai me levar. Vem cá. E as palmas em cima. Vem cá. Boa noite!